E eu nem sabia que eu ia ser convocado, cara. Eu tava na favela lá. Ele falou, não, Tiago. Eu, Tiago, era pequeno. E eu não... Tipo assim, ninguém... Todo mundo para pra ver a convulgação, né? Pra saber. E eu tava lá, deitado, roncando pra caramba. Adriano... Meu filho! Falei, o que foi, mãe? Porque eu sou grosso mesmo. Falando, eu sou... Eu sou grosso, né, não? É o meu jeito de falar. Eu sou grosso mesmo. O que que foi? Tu foi convocado e falou, ah, para de brincadeira, cara. Porque no jogo, antes, era o Leão, na época. Ele tava no esporte. E no jogo contra o Flamengo no Maracanã, a gente tava com menos um, menos dois. E eu levei todo mundo. Por isso que ele me convocou. Entendeu? Ficou impressionado com o jogo do Maracanã. É, porque eu levei os três, quatro nas cordas. Ele falou isso pra você quando chegou lá? Ele... E como ele... Não, então... Ele me convocou depois, depois que ele me explicou. Porra, cara. Sabe o que eu te convoquei? Que eu vi a coragem em você. E foi verdade. E nós ganhamos o jogo. É... É... Bom... Tá no processo...